Bom dia, caminhantes! Sejam bem-vindos! Estou aqui mais um dia, mais uma vez, para trazer mensagens para vocês aí, né? Recados especiais da espiritualidade. Poucos segundos antes de eu começar a leitura, um cachorro aqui, na esquina aqui da minha casa, invocou com alguém que estava passando. Parece, pelo latido, que é um cachorro pequeno, mas aqueles pequenininhos que infernizam a vida da gente, que ameaça morder, que enfrentam normalmente cachorros maiores, tipo a minha aqui, que é uma ratinha desse tamanho, mas que se acha a dona do pedaço. E aí eu, que tem mania de ver sinal em tudo, fiquei pensando, né? Porque eu senti deles aqui que a nossa leitura seria o que está para mudar na sua vida. em breve, o que pode estar para acontecer a qualquer momento. E aí começou a latição. Falei, bom, vou aguardar uns segundos antes de começar a leitura, para não interferir, que vocês sabem que eu não edito vídeo, eu gosto do mais natural possível, do jeito que está vindo, né? A energia. Aí fiquei pensando, bom, será que alguém vai ganhar um cachorro em breve? O que está para chegar na sua vida vai ver que é isso, né? Vocês vão ganhar um cachorro. E fiquei rindo sozinha. Claro que, por coincidência, alguém até pode estar querendo um cachorro, ou alguém, algum amigo vai viajar e vai deixar para vocês tomarem conta, enfim. Mas não era essa a mensagem. O que eles queriam me passar, e tem uma frase que fala que, enquanto a caravana passa, os cães ladram, tem algo assim, é um ditado antigo. Mas o que eu senti é que, para alguns, pode ser que alguém vai te atentar aí nos próximos dias, ou já está até fazendo isso, né? Algum vizinho, algum amigo, algum colega de trabalho está aí, sabe? Tentando morder a canela igual um cachorro fica atrás da gente, tentando azucrinar a sua vida, tentando tirar o seu sossego. E o que eles pedem para trazer para vocês é, fica tranquilo, não enfrenta. Quanto mais você enfrentar o cachorro, é pior, porque ele vai sentir que está sendo também contra-atacado e volta de novo para cima de você. Então, seja o que for, essa energia que você está sentindo, deixa passar, tá bom? Deixa passar, porque a caravana vai passar e com ela vai levar o cachorro junto, tá certo? Então, é meio por aí. Não se estresse contar um pouco. Você é mais do que isso e a espiritualidade não quer que você se atormente, digamos assim, com isso, tá? Na verdade, essa aqui que caiu, mas essa aqui ficou pendurada. Então, deve ter um recadinho para alguém aí. Eu vou deixar aqui qual é o significado dessas duas cartas para o dia de hoje. O que está para mudar na sua vida em breve, então? A carta do diabo fala que é necessário que você se solte de algumas algemas, de algumas amarras, né? Aqui tem a figura do diabo e duas pessoas aqui, como se estivessem presas. A qualquer momento, está vendo que eles estão tentando pular para segurar nessas barras aqui, olha. Vou aproximar. Olha lá. E em outras cartas, existe a representação de homens e mulheres presos, ou pelo menos acham que estão presos por correntes ao pescoço do diabo lá no caso, e não estão não, tá? Existe alguma coisa aí que é uma falsa sensação de aprisionamento e que você pode se libertar dessa situação a hora que quiser. É como se dissesse a você, olha, você está achando que o controle está na mão dos outros que estão latindo aí ao redor, estão te intimidando, pode ser que pessoas estejam te intimidando com esse latido, com essa atitude de vir para cima de você, não estão não, tá? E fique atento aí à mensagem também do número 333, que chegou aqui com muita força. Anota aí no seu rascunho, como você já tem hábito, mensagem do número 333, que vai ter um recado importante para vocês, tá certo? O diabo também fala de uma dificuldade de comunicação, pode ser sua com relação a alguém da família, uma relação amorosa, onde parece que vocês não falam mais a mesma língua e estão sempre em crise, ou alguma coisa de trabalho, enfim. O diabo fala de uma dificuldade de comunicação, talvez você quer se expressar de uma forma e não está conseguindo. E também eu vejo alguma coisa que está em excesso em você nesse momento, você não está conseguindo se livrar. Excesso de raiva, você muito preso a sentimentos, a padrões de comportamento, a crenças. Então fique atento aí, que eu lembro que eu já falei, é uma falsa sensação de aprisionamento. Aquilo que você quiser, você tem condições, tem poder para se libertar disso e seguir adiante. O outro recado que veio, pode não ser para todo mundo, né? Porque ele ficou pendurado lá e meio que vou, não vou, sair. O julgamento normalmente fala de uma coisa que está chegando na sua vida voltando de uma situação que não foi bem resolvida. Entenda-se isso como um relacionamento amoroso, uma questão de trabalho, uma causa na justiça, um dinheiro, uma perícia, uma guarda de filhos, o seu nome que vai limpar, a empresa não te deu a indenização que era devida, uma pessoa que você terminou um relacionamento há um tempo atrás, mas ficou aquela coisa que não é possível, a coisa acabou, mas não acabou, do nada, a gente estava indo tão bem. A carta do julgamento fala que o anjo vai tocar a trombeta e aqui os mortos vivos estão se levantando. Então, tipo assim, aquilo que você considerava como morto, enterrado, não está, tá bom? Não está. Tem algo aí que vai retornar para a sua vida. Lembrando que eu gosto sempre de trazer essa energia, você não é obrigado a nada, nós não somos obrigados a nada. Alguém vai entrar e vai falar que é de um dinheiro, mas vai te propor um acordo que você acha que é insano, que não existe isso, eu não aceito esse tipo de acordo, eu tenho direito a muito mais. Um relacionamento com quem você está disputando, uma guarda de filhos, um patrimônio, numa separação e que você fala também não quero, né? Um relacionamento mesmo, voltando a bater na sua porta lá e falar, olha, quero voltar para a sua vida. Está nas suas mãos se você vai aceitar as condições ou não. Porque aqui me fala que algo retorna para o seu caminho, mas de uma maneira diferente da que você tinha imaginado, tá certo? Bora lá agora ver então o que as matrioscas trazem para vocês aí. Muito bom, muito bom e não tem mesmo que aceitar nada não, porque tem abundância no seu caminho. Então talvez o lado de lá saiba que tem alguma coisa de muito boa chegando para você e vai tentar barganhar uma coisa mais baixa, não aceita não, tá? Ou por outra, esses cães que estão, antigamente a gente falava que mão coçando era dinheiro, né? Mandava botar até no bolso. Olha aí, já chega com a carta da abundância? Na dúvida, vai aqui. Então assim, tem abundância para o seu caminho, tá? Entenda-se abundância também como uma questão de dinheiro vivo chegando na sua conta, você tendo condição de quitar dívidas. Pode ser abundância porque você vai ser promovido ou você vai arrumar um trabalho, você está desempregada há bastante tempo. Ou abundância de saúde, a coisa estava meio feia para o seu lado muito confusa, abundância de momentos felizes, alegres. A abundância está muito ligada à prosperidade. Então o que está para chegar na sua vida é isso. E é muito em breve. E tem bênçãos junto com a abundância, né? Quando a gente pensa em bênção, quando a gente, eu por exemplo, tomo bênção até hoje da minha mãe, tomava do meu pai, quando também vivo. Meus filhos tomam de mim, sempre tomei das tias e avós. Hábito, né? Não quer dizer que eu esteja certa nem que eu vá para o céu e que quem não toma não vai. Nada disso, né, gente? Religiosidade à parte, isso é um costume nosso, mas eu aprendi e repasso isso para os filhos porque minha mãe sempre me ensinou que o poder de uma mãe que estende a mão e abençoa o filho é poderosíssimo, né? Você imagina a bênção da espiritualidade, do divino, dos seus anjos, dos seus protetores, dos seus guardiões, dos seus mentores e de Deus na sua vida. Então quando eu tenho também que as pessoas falam, ah, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Depende. Se você ganhou de forma ilícita ou não era uma coisa que você não soube administrar, talvez até seja, mas se a abundância está aqui, mas a carta da bênção vem junto, então tem bênção de Deus atrás dessa abundância que está chegando. Então isso vem com a permissão do divino e veio porque estava destinado para você. É completamente diferente. Então não tem como não ser uma boa coisa, tá certo? Ih, alegria, gente. Parou. Bora parar por aqui a tiragem, né? Tirando o fato que vocês têm que trabalhar a comunicação e que vocês estão achando que estão presos em algo e não é o caso, mas o julgamento fala que realmente tem uma situação voltando para o seu caminho, né? Que vai te trazer alegria, que vai vir de forma abençoada e que vai te trazer abundância. O que mais que a gente quer nessa vida? Ô Deus, né? A gente quer transmutação, alguma questão vai vir também trabalhando o seu coração ou a situação quando diz aqui que vem de forma diferente é porque já vem transmutada, já vem trabalhada. A gente não aprende pelo amor ou pela dor, né? Só a gente não. O lado de lá também. Alguém pode chegar para te pedir desculpas, te pedir perdão, reconhecer que falhou, que errou e a energia vir transformada. O ciclo fecha e vem de uma nova forma. Ou a carta do diabo também está falando que você precisa transmutar algum sentimento, soltar essa energia de achar que você não é merecedor para que isso volte para as suas mãos de uma maneira bem melhor, tá? Exatamente, olha, transmutar para levar com leveza. Olha lá a carta do diabo. Olha a falsa sensação de aprisionamento. E na verdade vocês precisam o quê? Voar. Olha a borboleta. Transmutar. Sair da condição de lagarta para alçarem voos mais altos. Mas levar essa situação com leveza. Lembram-se do cachorro? Que eu falei que latiu antes da leitura começar, segundos antes. Ele infernizou a vida da mulher, né? Que estava passando, ou do homem, sei lá quem era. Parece pela voz que era uma mulher. Tentou marcar território, não deixar passar, qualquer coisa assim. Mas a caravana passou e ele foi junto e ela continuou. Então seja o que for que você estiver vivendo de problema nesse momento, leva isso com leveza, de uma forma mais suave, porque você vai vencer e o resultado é bênção, alegria e abundância. Lembra disso. Guarda essas três palavrinhas chaves aí, né? E claro, tenha paciência, porque olha aqui, vai florir. A sua época de colheita já está muito próxima. A gente não viu um monte de sementinha desenhada aqui. A gente já está vendo as flores abertas. Nem em botão, mas já abertas. Então a sua colheita de abundância, bênção e felicidade está muito próxima para você, para chegar. É isso que está para mudar na sua vida em breve. Então você tem que ter só mais um pouquinho de paciência, porque o que é seu está vindo para as suas mãos, tá? O que eu falei? É só você ter um pouquinho mais de confiança, claro. Confiar, ter paciência, levar com leveza, trabalhar a sua ansiedade aí, né? É fácil. Claro que não, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo resolvia a vida em dois minutos, né? Eu estava falando isso com o meu filho esses dias, sobre concursos. Falei com ele, olha, o concurso é um eliminador de pessoas. Para vocês que estão aí fazendo, estudando para concursos, para galgar aí degraus maiores na empresa que vocês estão, né? É sempre muito difícil. A gente sabe que é, eu já passei por isso quando fiz as minhas faculdades na época, outros tantos amigos. E sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. O concurso é justamente para dificultar, para afunilar a entrada, porque senão, se fosse fácil, todo mundo passaria e não caberia todo mundo nos órgãos públicos e nos lugares que precisam, né? Então, vai afunilando. Claro que a gente sabe que muito daquele conhecimento que está sendo cobrado ali nem vai ser utilizado depois na função que você vai desempenhar. Mas é necessário. Então, é assim que funciona, gente. Vai afunilando, a gente vai ao longo da vida cortando algumas pessoas, cortando situações, trabalhando, inclusive a nossa ansiedade, porque não é sempre no tempo que a gente quer, né? E trabalhando também a nossa flexibilidade. Por que é importante a gente não ser rígido? Vocês conhecem o bambu, não conhecem? O bambu, ele é extremamente flexível. O vento vem, leva ele até no chão, passou o vento, ele volta de novo. Ele enverga, mas não quebra. E é assim que nós temos que ser. As dificuldades vêm, a gente vai abaixando, a gente vai se moldando, aquela dificuldade momentânea, seja ela de saúde ou financeira, ou emocional, que a gente está passando, aquela tristeza. A gente, às vezes, vai para o fundo do poço, a gente chora, a gente acha que o mundo acabou, mas aí vem uma luzinha lá dentro que fala, ah, mas espera aí, eu já venci outras coisas em outros momentos. E a Renata falou lá que tinha abundância, alegria e glória aqui, ó, e tinha a bênção de Deus. E é nisso que eu vou me fortalecer para lembrar, né? Que isso aí vai fazer a grande diferença. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória e vamos que vamos. Então, seja flexível. Se a vida está te colocando numa situação, nesse momento, complicada, você abre o seu coração, você recebe aquilo que está vindo, você trabalha nessa energia de que eu sei que a minha colheita está chegando, que eu estou sendo lapidado para isso vir para o meu caminho, tá? E, por falar em lapidação, tem mais um ensinamento para a gente no número ou no anjo 1414. Vocês já anotaram um lá no início, né? Que eu não lembro se foi o 555, 333, não sei, já não lembro mais não, gente, é muita coisa que acontece aqui. Mas vocês já viram que tem que fazer e agora olharam, vão olhar o 1414 também. E não percam a fé, gente, claro que não. Ai de nós, sem uma mão firme para nos segurar, né? Sem aquela voz do nosso anjo no fim da noite, as nossas orações para nos preparar e nos resguardar aí daquilo que a gente precisa. Não é assim? Então, vamos embora. Vamos tirar mais um bocado aqui para a gente ver o que eles continuam falando, do que está vindo para a vida de vocês. Andar às voltas, observador, caos e conflito. Exatamente. Fiz aqui a comparação do bambu para vocês, né? De envergar e voltar. Vocês podem estar passando por uma energia de caos, de conflito na vida de vocês. Como eu disse, financeira, amorosa, profissional, familiar, o que for, né? E vocês sentem que estão andando às voltas. Como se andassem em círculos e a situação nunca melhorasse. A coisa sempre ficasse assim. A raposa está com uma luneta olhando para a lua. A raposa, aqui isso aqui é um oráculo, para aqueles que não entendem. Mas a gente tem o baralho cigano. No baralho cigano, a raposa é aquela carta que fala do stalker. De alguém te observando de olho em você à distância. Que pode ser alguém observando o trabalho que você executa. Ou alguém te observando porque está interessado em você. Ou quer saber o que você anda fazendo da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, pede para a gente observar a nossa vida. Para a gente estar atento às oportunidades. Não é à toa que ela está com uma luneta olhando para a lua. Ligada à energia dos nossos sonhos. Então, fiquem atentos aí. Não olhem para baixo. Feito esse cavalinho, essa zebrinha esquisita. Está olhando para baixo aqui. Não, vocês vão olhar para cima. Para observar as oportunidades e o que está vindo para o caminho de vocês. Exatamente. Olha, a energia do diabo fala de uma grande dificuldade de comunicação. E de vocês se sentirem presos a alguma coisa. Olha aqui de novo. Vocês sentem que estão no meio de uma encruzilhada. Olha essa lhama aqui. Olhando que tem seta para cá, para cá, para cá, para o lado de lá. Tipo, e agora? Eu vou para onde? Que caminho que eu sigo? Como que eu saio dessa situação? A sensação que eu tenho é de estar andando às voltas e de só ter caos. Por isso é necessário observar para saber o caminho que vocês vão seguir. Se tem um caminho e vocês hoje não enxergam nenhuma solução para nada na sua vida, é sinal que uma das coisas que vai chegar para vocês em breve é uma clareza, algo que vai direcionar vocês. E vem na forma de uma sabedoria profunda. A coruja é o animal símbolo do conhecimento, da sabedoria. Então, através da observação, está vendo que aqui a nossa raposinha está olhando para a lua? Aqui a coruja está sobre a lua aqui, está lá no astral. Então, vocês vão ter em breve aí uma sabedoria, um conhecimento, um feeling, um insight, uma intuição. Chame do que quiser. Que vai direcionar vocês para que aquilo que vocês mais almejam, que é a abundância, a bênção, a alegria, que já foi profetizada aqui, aquele algo que você quer que volte para a sua vida, venha de uma forma mais estável. Aí, ah, trem maravilhoso, é a força superior. Já tinha vindo a carta da bênção, a coruja está lá no plano dos sonhos, lá na lua, já veio a raposa olhando para o alto, vem uma força superior que está olhando por vocês, regendo essa vida de vocês e trazendo aí uma linha de conduta, mostrando um caminho que vocês vão ter que escolher. Claro, vocês nesse momento estão naquela energia que saiu lá atrás, de caos e conflito. Estão vendo lá, né? Por isso que vocês ainda estão entre dois mundos. Vocês estão na parte do mundo preto e branco, onde nada parece que está mudando e está acontecendo na vida de vocês, mas já com metade do lado colorido. Lembram que eu falei que isso não ia demorar? Lembram que lá nas matrioscas veio a carta da colheita, com aquelas florzinhas ao redor da cabeça e do pescoço dela? Pois bem, é isso aí, tá? Então, vocês já estão cruzando o portal, a coisa já está pertinho. Vocês vão ver o que eu estou falando. Ah, gente, desculpa, mas eu empolgo mesmo com cada carta que vem. É como se viessem respostas, assim, ó, na cara. Olha aqui, uma atrás da outra viesse para vocês. Vocês felizes da vida, já com balões aqui, né? Tem uma fechadura. Se tem uma fechadura, tem uma chave para abrir isso. Vocês vão ter a resposta para isso, para o caminho que vão seguir, para abrir essa porta e vão estar uma energia de celebração no alto, já comemorando. Estejam apostos. Por que apostos, Renata? Porque se está falando que vocês já estão em cima desse pilar aqui, e aqui também vocês estão numa atitude de alto, já estão cruzando os mundos, é isso que está chegando para vocês em breve. Aqui a mulher já está com os braços para o alto, como se estivesse num pódio mesmo, numa celebração, né? É isso aí, tem umas banderolas ali em cima, como se estivesse comemorando mesmo, né? Ouçam o tic-tac do relógio, está muito perto. A hora continua rodando, o balão vai levando isso para o alto. Vocês vão celebrar. Nossa, que bacana. Tem alguns números em destaque aqui, ó, deixa eu só aproximar do meu rosto aqui, tá, gente? Não, pior que aqui está pior. Tem aqui, ó, onze, o quatro e o treze. Não sei se esses números têm nove, um, e não, eles estão fora de ordem, vocês estão percebendo, né? Um não é aqui. Então, guardem esses números aí. Um, nove, onze. Tem o quatro também, o quinze, parece-me que o dezessete. Esses números podem dizer respeito. A data de aniversário de vocês, ou o mês que nasceram, ou da pessoa com quem vocês estão fechando algum negócio, ou com quem vocês se relacionaram, ou é uma data importante, foi quando vocês começaram a namorar, e, de repente, essa pessoa volta para a sua vida agora. Agora, não sei, esses números vieram aqui simbólicos, ou tem a ver com, né, alguma coisa que você pediu, que você já está esperando há três meses, e aí, né, já está prestes a realizar. Nós temos o número onze que saiu aqui, que foi agora no mês de novembro, alguma coisa que aconteceu e tal. Enfim, fiquem atentos aí, tá? Porque os ventos estão mudando, os ventos estão soprando a seu favor. Não, tenha dúvida. O que você quer está chegando, gente. Prepare-se para uma mensagem na garrafa, né? Então, além de tudo que está para chegar na vida de vocês, é uma mensagem muito em breve. Essa mensagem pode ser o divisor de águas de tudo que está para acontecer em termos de bênção, de alegria, de abundância e tudo. Pode, tá? Pode ser dessa questão que vai voltar para a sua vida? Pode, porque eu sinto que está muito nas mãos de vocês, porque a gente viu aquela carta da mulher em cima do ovo e já com a fechadura lá, né? E o relógio já está dizendo aqui. E no fundo do baralho, para a gente finalizar, olha aqui, cocriar. Vocês vão cocriar. De novo, a energia da coruja trazendo sabedoria, coragem aqui e sabedoria. Vocês vão cocriar aquilo que vocês sonharam. Então, agora é a hora de receber realmente as bênçãos e a abundância que estavam destinadas a vocês. Vocês vão passar isso adiante para alguém? Passa não. Passa não porque veio para você. Veio com endereço, nome completo, CPF, é seu. Não passa o seu direito para ninguém de alegria. E para finalizar, eu tenho mais dois recados de números que estão chegando agora no final bem forte. 22,44 e 22,55. É assim. Hoje tem número para caramba. Anotem aí também o 22,44 e o 22,55. Quem puder fazer a gentileza de colocar nos comentários, vai ser massa, porque outras pessoas vão localizar e vão entender. Eu nunca consigo marcar os comentários todos lá, né? No destaque, eu sempre puxo um, mas hoje deu tanto número que só se a pessoa colocar todos os números ali já, que aí eu consigo marcar. Mas já agradeço àqueles que fazem tão gentilmente isso para mim. E no mais lógico, vou continuar pedindo a vocês que se puderem curtir o vídeo, que às vezes tem, não sei, 10 mil visualizações e duas, perdão, é isso mesmo. 10 mil visualizações e às vezes duas mil curtidas. Os outros 8 mil assistem e esquecem. E para a gente faz muita falta isso para circular, tá bom? Mas se não quiserem também se sentirem incomodados, eu peço desculpas, mas é só porque realmente faz diferença para a gente. Um beijo grande no coração de cada caminhante meu e espero vocês de novo aqui na nossa próxima leitura. Tchau, tchau, CDA!